Olá pessoal, estamos aqui na propriedade do seu Paulo que vai estar aí junto com a gente para carrear junto com o seu João Libano a gente veio também com vários outros carreiros aqui de Gonçalves e de outras regiões aqui do sul de Minas Gerais e de São Bento vai ter essa propriedade maravilhosa aqui olha, esse vídeo ficou muito bonito, assistam ele até o final deixem seu like, seu comentário, já se inscrevam aqui no nosso canal já ativam o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar vem comigo, vem com a Brasil Nostra Casa bom dia São Paulo aqui o senhor mexe com mercenaria o senhor é carreiro, tem carro de boi, gosta da tradição eu sou bananicultor, canto um pouco também, canto um pouco, não ouvi falar que o senhor canta muito já viu cabeça de boi desse tamanho? nossa rapaz, esse é daquele calacu? esse tem história, não esse aqui é o boi pantaneiro esse é o boi pantaneiro? ele veio lá da fazenda, já viu aquela música Fazenda São Francisco? eu fiz a maior proeza, essa aqui veio de volta com essa fazenda o cara que me, eu comprei dele, eu dei duas cadeiras em troca da cabeça ele trabalhava na fazenda de São Francisco, lá em Mato Grosso do Sul é mesmo? é do boi pantanal isso aqui eu ouvi falar que lá perto da fazenda da Chapada tem uma pessoa que cria essa raça aí se o senhor quiser eu procuro lá pro senhor é, você vê o tamanho do boizão não, eu sei que tem enorme isso é porque já secou, né? porque tem um nível de tamanho bem maior imagina a cabeça, o couro certinho, a cabeça dele do tamanho que ela é sério que tira mal olhado essa pessoa pôr na fazenda no sítio? é, o pessoal usa porque o meu voo já acreditava nisso sempre você olha na fazenda e tem uma cabeça de boi isso aqui eu vou pôr no chalé meu, tem um chalé pra fazenda lá em cima eu vou pegar e parafusar tem uma tábua, não sei onde tá aqui que eu vou parafusar em cima dela o senhor faz chalé pra alugar também? eu tô fazendo um opa eu mesmo se o senhor quiser eu comecei de pedreiro, nunca fui trebedreiro, mas eu peguei de pedreiro, levantei já tá, semana eu fiz a instalação, eu mesmo o senhor como marceneiro, o senhor já é um artista, né? o senhor faz de tudo, né? não, eu faço tudo até caixão de fundo já fizemos é? é? fazia é mesmo? quando não tinha, não tinha esse negócio do governo, né? pra dar caixão pro pobre sim aí o trebelário na serraria, a gente fazia o pobre chegava e precisava, morria eu nem fazia em 76, mais ou menos então quantos anos o senhor tem, seu Paulo? 67 67, o senhor não é um bom ainda, pô já tô bem votado não, mas não, o senhor tá fortão, pô graças a Deus graças a Deus mesmo e essas porteiras bonitas, tudo o senhor faz? é, isso aqui é porteira, eu faço porteira o armário eu tô fazendo essa semana eu fiz a mesa, cadeira canga, essas coisas carro de boi é? carro de boi, já fiz três carros de boi uuuh, é mesmo? é puxa, depois se o senhor quiser mostrar algumas coisas depois da gente eu já fiz carro de boi, é o último, agora eu vendi vendi, tá lá no Serrano ah, é? viu que é boizinho que tá ali? na estrada? sei ele tem uma companhia dele que tá aqui, ó olha lá, aquele lá eu troquei no carrinho de boi com o homem ah aquele ali é num oratório ou não? é foi da minha avó da sua avó? é um dia eu cheguei minha prima ali, eu falei assim, ó eu falei, o que é isso aqui, ó? ela falou, essa é uma oratória que é da nossa avó a avó Dindinha eu falei, você vai jogar fora? eu fiz um bonito de maracachara eu falei, dá ela pra mim que eu vou reformar quer ver? eu vou abrir, fechar eu vou dar uma reforma vamos ver antigo, esse armário aqui era da minha mãe também vou reformar nossa, eu adoro essas coisas antigas isso aqui deve ter uns a minha avó eu não conhecia, ela já morreu há mais de 70 é, ah, muito mais ela deve ter uns 150 anos pra isso nossa as pessoas às vezes não dão valor, né? o senhor tem um apelido aí que falaram pro senhor pra mim Beto, né? Beto Cotinha Beto Cotinha eu já tinha visto falar no Beto Cotinha mas como o senhor falou, Paulo, eu não eu não é, e a o tri, né? tem um tri, Zé Cotinho Zé Cotinha é meu pai então tem eu, violão meu irmão viola e meu sobrinho é sanfona e agora pelo João Libano tem um sobrinho meu lá que bate bateria e ele vai entrar agora e lá, quando a gente juntar os carreiros lá amanhã vai sair um cantinho lá? vai, o João Libano já falou que vai sair umas modas lá eu vou ter que levar o violão agora sim mas tem que ser aquela música que o senhor fez mesmo de coração aquele que faz o olho encher de água a gente canta do carro de boi é as modas só o João Carreiro o Goiano Paranaense os carreiros que fazem algumas musiquinhas de autoria deles eles mandam pra gente a gente coloca nos filmes da gente e eu vou colocar também o número se o senhor quiser de contato do seu quarteto ou da sua marcenaria aquela pessoa que quiser fazer um que quiser uma modinha caipira ou quiser uma porteira ou quiser um móvel rústico ou qualquer coisa assim se o senhor quiser divulgar pode divulgar então, seu Paulo? pode, não tem problema puxa, legal, vou pra opção eu vou fazer serviço rústico, sabe? aí os planchão aqui eu vou fazer mesa aquele lá os caras iam queimar eu peguei e trouxe já parti ali pra fazer a mesinha aquele lá vai ser o pé da mesa esse aí vai ser o tampo da mesa nossa que madeira que é? essa eucalipre? não, isso aí é é o cipreste cipreste? aquele lá o cedrinho amarelo é o que a gente pode cortar e às vezes em quando tem o pessoal que pega madeira de demolição demolição também meu filho só faz mauri demolição de perobas, né? e o senhor faz aquelas janelas antigas daquelas casas? aí, ó foi feita a mão olha o largurinho da coisa o senhor faz aquelas janelas antigas de madeira aquele tipo que a gente fala janela de pau, né? passo atravessa que não precisa nem prega não prega nada só encaixa é tem uma padaria lá em Gonçalves padaria cheia de flor lá não sei se você já viu sei, nós gravamos já já tem lembrando que é a janela você gravou lá tá na capa do filme do Brasil Nostra Casa lá de Gonçalves tá sim as janelas lá tudo que eu fiz foi o senhor que fez? eu vou mandar o link do filme pro senhor ver que legal esse arreio aí é tudo antigo ou o senhor que já fez também? isso aqui não isso aqui é um lumbi pra amassar cavalo? isso é um lumbi que é feito de couro mesmo aí, ó nossa, que bonito isso aqui, mano claro, pode pular aqui, aí, ó ah eu já vi isso daí o senhor amassava cavalo também? eu, quando era moço eu amassava e os bois o senhor foi amassado pro senhor também? foi esses aí eu já amassei o senhor só sozinho? ou você tem algum amigo? tem a minha neta sua neta? você viu a que a filmagem eu mandei pra você? vi eu mandei a filmagem que saiu aqui? vi foi ela que filmou desde pequena que ela mexe com o boi comigo legal ela vai estar amanhã aí também? amanhã cedo pra ajudar a pegar boi vai, mas ela não vai lá não já tá com 15 anos já tá mocinha já não não tá saindo muito não não, mas tem que falar pra ela mas ela ela que ajudou eu amassar duas, três boiadas é? e carreia também o senhor mora aqui com a família? não, eu moro sozinho aqui eu separei ficava na cidade eu moro sozinho aqui faz oito anos que tô aqui é muito é triste assim que às vezes as pessoas não gostam de acompanhar a gente nem ficar eles não gostavam de roça, né? mas tem os meus filhos minha filha fez uma casa aqui em cima mudou agora a semana aqui a mãe dessa menina meus filhos dois, né? um é psicólogo o outro eu marcenaria lá em Gonçalves e trabalho e o caçudo trabalha com ele sabe? o senhor trocaria a vida de viver na roça por alguma quantia que o senhor pode imaginar pra morar numa cidade grande? eu já morei trabalhei na Ericsson em Paraíso trabalhei trabalhei oito, doze anos é? lá em Paísópolis? em Paísópolis quando era Ericsson trabalhei de setenta e oito até oitenta e sete horas acho que por aí mas Paraísopolis é uma cidade pequena também na época ela era pequena sabe? agora cresceu muito depois disso já cresceu bem mas não quis ir pra São José mas é uma cidade grande quando eu pedi eu pedi eu pedi demissão ali porque eu não quis ir pra lá e vim pra cá o senhor acha que a qualidade de vida na roça além dela ser boa ao ar a água por exemplo assim o silêncio também que ajuda a pessoa aqui eu não tenho silêncio porque tem uma pica d'água tem uma sapaiada aqui a noite inteira mas isso daí é um é uma orquestra pra quem gosta de roça, né? eu quero eu tô com fome eu venho aqui no ninho e pego um ovo a gente gravou antes de ontem com o seu Miguel o ninho de galinha ele fazendo um ninho de galinha desse eu faço também eu faço ninho peneira também o senhor faz? peneira eu tranço mas não gosto de fazer aquela esteira lá eu fiz esteira de carro de boi esteira de carro de boi? esteira de carro de boi eu faço a gente tem no canal da gente também esteira de carro de boi lá no seu carlinho lá em Conceição de Tesouro o senhor vai acabar conhecendo ele porque nós vamos ver se nós reunirmos todos esses carreiros aí eu sou amigo bastante de Cambui em Cambui tem um grupo de carreiro que é o grupo de carreiro de lá então já chegou já trouxe 25 boiadas dentro de Gonçalves lá é o Regis o Regis é o Regis falei com ele hoje o fazedor de carro de boi ele não vai poder vir não lá tem um monte de gente lá como eu conheci eu conheço que eles vêm tudo de lá e quando é desfilar nós vamos daqui lá perto a gente gravou lá no Zezé o encontro lá tinha todos os carreiros de Cambui o senhor Geraldo Chico o senhor conhece? o senhor Chico conhece então o senhor Geraldo passou mal esses dias o senhor Geraldo Chico conhece o senhor Geraldo Chico conhece o senhor Geraldo Chico conhece eu vou direto na casa do senhor Silverinho nós vamos ver se nós trai o tio Zé né filho é vamos ver se nós busca ele lá para nós trazer lá para você eu já convidei várias vezes aí mas depois morreu o gelo dele na época morreu aquele que era policial mas ele já foi no encontro de carro de boi com a gente depois do gelo dele falecer também aqui não veio mais ele vinha sempre que sim ele vinha aqui? vinha direto vinha aqui no Taitapé veio no Rebrãozinho Gonçalves ele vinha no Gonçalves Depois vem uma pede lá até aqui. Então a gente vai ver se consegue trazer o tio Zé também. Uma coisa também que eu ia falar pro senhor. A vida na roça, né? Muita gente acha que é difícil. Tudo é difícil. Mas tem a pessoa fazer o que gosta é que dá saúde pra gente. Eu tenho bananal também. Mixo com banana. Vende banana. Isso não tem dinheiro que pague, né? O sossego. E fazer o que gosta, né? Não tem dinheiro que pague. Porque o senhor pode ganhar bem menos. Mas só fazendo o que o senhor gosta. Equipe, olha essa árvore, essa figueira. Essa figueira aí. Quando saiu o asfalto ali, eu vi uma raiz caída na beira do asfalto. Eu peguei, finquei aí, ó. Então a árvore aí, hoje enche de jacuia aí. Daqui uns dias que tá madura, você vê. Essa alinhada vem aí. Então pra mim, aquela árvore grande que tá pra lá. Eu plantei faz 10 anos que eu plantei lá. O monstro da árvore tá... O senhor Carlinhos também, ele mora sozinho, né filho? Sim. Aí ele até, nós fizemos um vídeo dele porque ele tá procurando uma namorada. É, e a gente gravou com a prima dele o azeite de mamona. E... E nós não acha que mais, Valor. Eu vou mandar os links pro senhor dos vídeos e tudo. E o óleo de mamona, a hora que o senhor quiser, é só falar que a gente encomenda com a prima dele, que ele lá na paz. Você vê, ó. Puro, puro, puro. Olha, eu tinha um saco cheio de mamona aqui pra fazer, mas nós não achamos quem fizesse. Nossa, se o senhor assistir o vídeo, até o senhor, como é uma pessoa bem inteligente da roça, o senhor faz também. Se o senhor quiser, eu mando o link pro senhor ver como é que faz. Que é um trabalhoso, hein? É, eu sei o... Mas olha o azeite, né? Não, você macetar ele, você colocar ele pra ferver, depois você pegando ele por cima, sabe? E passa no eixo, o carro canta, né? É. É o que põe na tralha de carro de boa era o azeite. Hoje não, eu nem coloco óleo diesel. Hoje eu vi também no pessoal de Cambuí, né, Bambino? O pessoal faz uma cordinha amarrada atrás, assim, ó. E vai dando umas apertadinhas com pauzinho. Por isso que eu vou olhar e falei, caramba, esses carros não tem peso nenhum e tá cantando. Eu fui com a câmera lá e filmei, e aí eu vi. Apertar. Falei, que legal. O meu até queimou a cantadeira lá em São Bento, lotou muito de gente. E eu coloquei uma tala de azeiteiro. Ele coloca uma talinha assim no cocão, ele canta pra caramba. Mas foi, ainda até queimou porque eu não tava engraxado. O seu Adalto falou isso pra nós, né? Foi, ele queria pôr no carro dele. Seu Adalto. O senhor conhece o Adalto também ou não? Não conheço. De Constituição dos Ouros? Não. Lembra quando a gente levantou um dos carros do seu Joaquim? Eles colocaram um negócio? Acho que foi uma tala dessa aí. Seu Joaquim Rato, você já viu falar também, não? Já vi falar. Seu Joaquim Rato é amigo nosso. Todo mundo, né? Seu e o seu Geraldo, nós já fizemos uns seis vídeos com ele, né? Acho que uns seis. Nós fizemos dois, dois, sete. Nós fizemos dois, sete. No mesmo lugar. Já fui lá. Só que ele passou... Errei, dá trabalho pra chegar lá. Ele passou uma última vez. Rapaz, vocês não tomam água. Vocês andam muito e não tomam água. E eu não tomo mesmo. Fala brincadeira. Mas tem que tomar. Olha, eu senti mal lá em Cambuí. E vim a pé, tocando os bois. Vim aqui no outro dia. Fui levar os bois lá em cima. Senti mal lá em cima. Cheguei três horas que foi. Acho que foi no médico. Cheguei e ela tava infartada. Coloquei um sete no coração. Dois. Então, rapaz. Vim de Cambuí aqui a pé. E no outro dia que eu fui. Vocês têm que viver. Porque vocês que estão fazendo a tradição aí. É legal que a sua neta, se ela continuar. Ou tiver algum neto que gosta. Ah, é muito bom. É a neta que gosta. Filho nenhum, assim... Não, eu tenho um filho que... Dois filhos dão uma saboiada. Casou. O senhor nasceu aqui? É, aqui era a fazenda do meu pai. Atrás desse morro aqui. É? Eu lembro do meu pai aqui. A gente tomando água aqui. Numa mina que tinha aqui. Aranterra. É? Aqui pra cima, pra dar mandioca. Nossa. E o senhor faz de tudo na roça também? Ah, roça, eu roço. Faço cerca, eu faço tudo também. Mas não tô plantando mais. Eu olho sozinho, né? Mas só tem banana. A banana é do dia meia. Então, o meieiro que toca. Mas o senhor é aposentado? Não, também não consegui. Mas o senhor vai conseguir, né? Porque o senhor vai estar com a hora. Por isso que eu tô fazendo um chalé. Se não conseguir aposentar, eu tenho uma renda. Não, mas o senhor vai conseguir sim. E quando o senhor quiser... Tá no advogado, lá em Paraíso. Já faz tempo. Quando o senhor quiser, o senhor chama a gente que a gente mostra o chalé do senhor, tá bom? Tá bonito. A gente tem o maior prazer de vir aqui. Agora eu conheci... Uma prancha dessa aqui é pra mim colocar assim no balcão da cozinha. É? Eu já fiz o pranchão. Era pra fazer viola. Ficou aqui uns cinco anos. Uma prancha de canela amarela. Ele era tão bonito que agora eu fiz o tampo pra me fazer o banheiro, colocar no banheiro. Quer dizer que qualquer coisa de marcenaria, alguma coisa, o senhor faz? Qualquer coisa. O que me deixou interessado é nas janelas de madeira. Não, janela faz... Nossa, muito... Aquela janela... É uma janela meia compridinha, né? Que nem antigamente tinha na casa da minha avó. Ah, depois você erra ela inquinada de ir pra atravessar a travessa. Você põe a travessa com a mão assim e já não sai mais. É. Você bateu a Deus. É sério que ela vem montada assim, você encaixa no negócio lá e... E que nem antigamente enxumbava na casa de barro, assim? É. Antigamente eles colocavam... Batendo, já pegava no chão e prendia lá em cima. Ah. E a janela era no meio, assim. É, isso mesmo. Era. As casas de pau a pique. As casas de pau a pique era assim, já tinha que ser direto do chão e lá em cima. Nossa. Se o senhor for fazer alguma casa de pau a pique aqui, eu trago o Chico Abelho aqui, que o Chico Abelho, ele fala pra mim, Cal, se tiver casa de pau a pique, você me chama que eu vou. Uma vez em Gonçalo, nós fizemos. Eu carreguei... Era a loja do meu filho. É. Nós fizemos na pizzaria de minha filha, ele levou a terra, porque ele levou o caminho de terra lá e tinha que atravessar a cidade inteira. Então ali a gente fazia o barro, na pizzaria, amassava, colocava dentro do carro de boi, saia por dentro da cidade, chega lá e liberava o carro de boi na beira da rua. Turista assim, ó, pra ver. E a pizzaria dela é lá? É em Gonçalves. É, que lugar aqui é? É na entrada ali. Como é que chama? Você sabe? É Pedaço de Minas. Pedaço de Minas? Pedaço de Minas. Um abraço pro pessoal do Pedaço de Minas aí. Como é que é o nome da sua filha? A Sara. A Sara. É um abraço, Sara. Melhor Pedaço de Gonçalves, hein, gente? É, não é porque é a minha filha não, mas a pizzaria é famosa. Eu gosto. O pessoal da roça não inventa não, quando fala que é bom, eu vou mesmo. É lá, é. Então, se o Paulo fica, então vamos esperar o senhor amanhã, então. Tá. Nós estávamos na casa dele agora, que eu falei pro senhor o senhor. Jô Libano. Jô Libano. É. Ele contou bastante história pra mim lá. Falou muito bem do senhor lá. Mas eu falei que ele teve aqui atrás de mim. Eu falei que você ia passar aqui. Pelo senhor pra caramba, viu? Então, o senhor tem um amigo lá, bão, hein? Ele é. Que ele falou, que ele falou do senhor tão bem assim, que eu acho que eu vi o olho dele até um pouco minando de água. É, mas ele é danado, velho. É, ele não, ele tem um sentido, ele tem um carinho pelo senhor. Aí, que ali eu fiz, aí, ó, coisa de moto, e eu tinha um cavalinho, mas trem, ele morreu um monte de cobre do meu cascavel, matou ele ali. Daí nunca mais eu larguei. Aqui, ó, a tampa aqui, de caixão de fundo, você já viu? Já, já. Isso aqui é tábio de caixa de fundo. Eu já ouvi falar, já. O cara deu pra mim um pacote, tomou um caminhão lá na Fernão Dias, e deu um pacote, fiz um monte de móvel com essa madeira. É, mesmo? Não tinha nada a ver, né? Porque já tava, era madeira nova. E outra coisa, o senhor pode dar, macetar alho, no trato? Não, é... Cinza, é bom também. Então, mas o alho, quando ele, quando o gado começa a comer o capim, ele exala, aquele bafo do alho, a cobra enxerga que é outra cobra. Então, ela não entra em confronto, ela sai fora. Isso aí ajuda o senhor, se tiver muita cobra também. Essa canga aqui era do meu avô, tá vendo essa cangona aí? Meu avô já morreu em 66. Ele ia em paraíso, com boiada, levar a coisa. Esse couro também aqui, esse couro aqui é um boi Nellore. Essa aqui era uma... Tô pintado assim, é Nellore? Era um boi Nellore, um estiço com Nellore. É uma estição, né? E essa aqui, pode ver que é tudo furadinho, assim, do lado. Eu peguei e fiz um... Ela era pequena, e eu tinha que levar as crianças daqui em Cambuí. Então, eu fiz igual que o pessoal vai lá em Trindade, faz aquela... Um todo, né? Em cima do carro de boi. Daí, eu fiz um baú ali para ele colocar as roupas, comida ali dentro. Então, ficou bonito. A criança só entrava ali dentro. Foi daqui em Cambuí. Eu tô vendo tudo enervado. O senhor que enervou também. É, eu. Só que era de um primo meu, que já morreu também com 80 anos. Era dele, é... Era do carro do primo. É, o primo, ele é de mansa a bezerro. Ele mansa a bezerro. Então, eu guardo ela. O senhor mansa a bezerro também, ou o senhor já pega um boi também? Não, eu pego tudo em bezerro. Já passa aí. Opa! E o senhor chega a vender também o gado também? Vendo. É, mansado? Leveiro. Porque vende mais caro, hein? O último evento que eu fui, foi na cervejaria. Porque os boi ali, ó. Esse aqui é um padrinho que deu pra mim essa canga, eu era moleque. Quebrou, hein? Ele bateu no poste, entrou de um lado, ele quebrou. Nossa. Daí, o boi foi amarrado, tem até a filmagem. Foi amarrado na corda de um lado e o outro. Daí, emprestei essa canga até devolver, ó. A canga antiga de um rapaz lá na Terra Fria. Está até amarrado com a corda. Já filmamos lá na Terra Fria. Bonito bairro lá. Eu tô com um pau ali de Guatambu pra fazer um eixo de carro, tá vendo? Que pau cá atrás ali. Olha aí, Guatambu. Aqui é Guatambu ali. Vamos fazer o eixo desse carro aí. E eu vou te falar quando ele fica... E eu vou fazer a roda, fazer uma roda maior. É. Eu cortei aqui, tá bagunçado. Eu cortei aqui, eu cortei aqui, eu cortei o fio. Eu esqueci de ir pra cá. Então, eu cortei o fio. Eu tinha um bar aqui. Eu cortei aqui. Eu cortei. A CIDADE NO BRASIL . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 external CIDADE NO BRASIL Ah, dá pra você ver se tem pessoa aqui, não tem? Você acha que eu tenho chegado aqui, né, Paulo? Eu tava conversando, é, uma pessoa, uma... Eu namorei ela. Então ela chegou ali, ela parou. Mas eu tava lá. Segunda-feira passada. Chegou lá o Beto. Ué, Beto, você não tava tocando viola lá no deck? Eu falei, não, tô aqui. Mas eu vi um violeiro lá tocando agora. Era de dia, de tarde. Ela de lá, ela viu alguém tocando viola aqui, mas eu tava lá. Sozinho. Não tinha ninguém. E aqui aconteceu um tal de uma moto que começou a aparecer aqui. Só aparecia o barulho da moto. Chegava e ninguém via chegar. Só via o barulho. Minha filha, meu filho, vários vídeos. Meu filho vinha vindo ali, ó, ouvido. Tá vindo aqui, ó. Ele viu a moto, volta, chegando pra ele. Ali, dali, ó. Ele olhou pra trás, não tinha moto nenhuma. E esse do violeiro tocando, eu... Primeira vez que eu vejo isso daí, né? É, eu fiquei esbismado também, porque... Até eu falei pro... Morreu um sobrinho, um primo meu aqui da Lambique. Era violeiro. Morreu lá em Paraíso, ano passado. Eu contei com o pai dele, o pai dele chorou pra caramba. Eu falei, na hora que a mulher falou, que viu o violeiro aqui, eu falei... Aqui a moto... Até foi o pedido de moto fantasma. Hã? É. Uma hora eu conto o que aconteceu aqui com o meu filho mais velho. Não pode contar. Não, mas é muito longo. Sabe? É muito longa a história. Eu te digo, mas como você ficou assim, tem isso daí. Aí foi em 2012. Foi em 2012 que aconteceu aqui. Eu já vi uma história da minha família. Você é de Paraíso? Sou. Você conhece o Vicente? Rezador. Eu sou de São Paulo, capital. Faz 12 anos que eu tô morando em Paraíso. Ali tem um rezador chamado Seu Vicente. Seu Vicente. Pergunta pra ele. Vou perguntar pro Seu Vicente. Pergunta pro Seu Vicente. Lembra do bar lá, lá no Três Barra? O senhor foi benzer? Sama Bar Três Barra? Aqui é o bar. Ele não vai saber. É no bairro Três Barra. Aqui é bairro Três Barra? É. Ele veio benzer aqui e veio falar por quê. Por que começou a aparecer essa moto aqui? O senhor sabe onde que ele... Ele rezava muito lá no hospital. Ele sempre rezava. Ele é conhecido como? Seu Vicente. Seu Vicente mesmo. Ele rezou. E o bairro ali, o senhor não sabe onde ele morava? Não. Era dentro de Paraisópolis. É. Eu vou perguntar. O Dimas deve saber, né? É. Rezador. E ele falou dessa moto. E daí ele falou quem que era essa moto, de quem que morreu o Lázio Martim. Morreu o Lázio Martim batido no caminhão. No caminhão, ele acabou com ele. Meu primo viu a batida. E daí a moto ficou na fazenda do vô dele. Funcionava à noite sozinho. A moto toda quebrada. É? É. Ele foi lá pra Benzer a moto pra não parar. O meu filho precisou ir em Paraisópolis lá fazer, rezar. Rezou uma missa e queimou nove velas no tomo dele lá. Ele falou que parecia. Você vai vir aqui embora. Não, não tá. Eu tô aqui, eu tô. O youtuber tá aqui, mano. O Paulo. Seu Paulo, isso daqui eram os brinquedos que a sua mãe fazia antigamente? Esse artesanato que a minha mãe fazia. E ela deu de presente pra mim, pra mim colocar na porta do banheiro do bar ali. Era um em cada homem e mulher, sabe? Faz quantos anos tem essas bonequinhas? Ah, deve ter uns 20 anos aqui comigo. Mas antigamente, será que antigamente era feito isso daí pra brincadeira? Será? Ah, ela fazia boneco, fazia sapato de palha, porque ela não tinha sapato quando ela era jovem, lá no sertão do Cantagalo. Ela fazia sapato de palha pra ela e uma tia Vardomira. O sertão de Cantagalo é aquele de Gonçalves aqui? De Gonçalves, é. A gente gravou lá, bonito o lugar, viu? Lá é. Lá meu avô foi pra lá em 1890. Daí a minha mãe nasceu lá também. O primeiro morador lá no sertão foi ele. Só tinha a casa, ele, a mulher e os cachorros dele e a onça do lado. Miava na beira do rio. Só ele. Foi aumentando a família. Hoje quase ninguém tem terreno lá. Já vendeu quase tudo pra turista, né? E ela sempre fazia essas bonequinhas. Ah, mãe, gostaram de fazer artesanato, né? E esses dinheiros antigos o senhor guardou pra relembrar e tinha dado pro senhor já? Eu fui ganhando. Eu tenho dois aqui que eu ganhei. Eu tinha essa aqui, ó. Eu ganhei de um padrinho meu. Com esse dinheiro aqui que eu andei com ele quando era pequenininho, hein? Em 1900, essas duas notas eu ganhei, eu guardei ela. Eu tinha seis anos. É? Faz 61 anos que eu tenho essas notas que eu tenho guardadas. Então, ó filho, eu ganhei uma nota dessa daqui pra me comprar sorvete uma vez, filho. Caramba, como esse mundo... Tem um barão aí também? Tem um barão? Ah, tem. Deixa eu ver. Olha o barão aqui, filho. Ó, esse aqui era um dinheiro, hein? Quando sai essa notinha que dá trabalho, ela é 100 mil. Nossa, eu não sei se eu conheço ela. Você foi desvalorização. Essa aqui também eu conheço. É? 100 mil. É cruzeiro, né? Essa aqui, na época, era essa aqui, ó. Era essa. Era. Depois tinha a de dois, a de cinco, a de dez, a de cinquenta, a de cem, aqui a vinte. Olha, filho, que legal. De cinco reais. Aí, ó. É como se fosse uma moeda, mas é cinco. Essa aqui, ó. Depois foi pra cinco centavos. Era a um, a dois, a cinco. Tem a dez, a cinquenta e a cem, mas deve estar por aqui. Ah. Eu vou fazer uma... Ah, põe numa prateleira, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. O Juscelino Kubitschek. Olha aí, ó. O Santos Dumont. Ó, cem cruzeiro, ó. Quanto desvalorizava? Eles carimbavam. É, é. De cem mil, botava pra dez. Pra dez. Carimbaram pra desvalorizar o dinheiro. Pra economizar também a... Pô, essa nota aqui tá valendo bastante, viu? É? É, procura ver aí que tem. O pessoal tá procurando essa nota de um real, viu? Não tá achando mais. É, eu tenho várias ideias ali. Guarda aí que o senhor vai fazer uma fortuna, viu? Olha, que legal. Cinquenta, né, filho? É, isso aqui já é dinheiro, o Guarani. Ah. O Guarani, já. Esse aqui já é mais velho. Essa aí de lá do... Nossa. Esse aqui eu nem conheço. Eu tinha uma argentina. Esse aí é... O Guarani é... Não sei se é do Paraguai. Sabe? Nossa, muito legal ver essa coleção do senhor aqui, hein? Muito legal mesmo. Essa daqui também é antiga, filho. Ó. Nossa. E onde eu achei a peça, deve ser uma canela de um índio, tá vendo? Aqui, ó. Peça do osso. Onde eu achei a cerâmica indígena. É? É, o senhor falou que achou num terreno aí, né? É. Um terreno. Esse terreno que tava longe daqui, que o senhor achou, né? Quando o senhor foi a Aratera, né? Aham. Ah. E esse quadro aqui, foi o senhor que fez aqui, ou...? O senhor... Você sabe, né? A gente tava numa festa lá em Gonçalves. A menina ganhou ela no bingo. Ah. Ela falou assim, ah, eu não queria essa porcaria. Aí eu já ganhei um... Eu precisava ganhar um frango. Nossa. Eu tinha ganhado um frango. Ela falou, dá o frango aí, dá o quadro. Eu falei, então tá, deu o frango pra ela, sabe? O quadro é lindo, né, mamãe? O quadro é. É. Aquela era uma... A minha neta, a minha sobrinha, tinha uma... Locadora? Locadora. E ela ia jogar fora no lixo. Eu peguei... Isso aqui parece que é uns padres, é isso aí? Esse é o padre. Esse aí é o... Frei Caetano. Esse era do quadro da minha mãe. Quando ela morreu, daí eu peguei, na cadeira eu trouxe. Você tem alguma foto da mamãe aí, do pai ou não? Mas aqui eu não tenho. Poxa, mas o lugar aqui é muito bonito, viu, senhor? Esse aqui, olha o quadro que a minha dona rosa pintou. Eu e a boiada minha. Essa que tá cá, ó. Ah, que lindo. Tem coisa dona rosa que pintou. Eu peguei uma foto minha. E eu carregando aí. Só que ela tirou a foto isso aí. E eu tava na festa também, onde eu peguei aquilo lá. Eu tava numa festa, tava no leilão. Isso aí. A hora que eu vi o leilão disso aí, eu falei, não, essa mãe é a minha boiada. Daí eu comecei a dar lança também. Na época eu comprei por 240. Nossa, que lindo. Ela que pintou. Ela pintou aqui. Aqui é o senhor com a sua boiada? É. Nossa, mas ficou lindo demais, hein. Não, e é pintado com terra. É pintado com terra? É pintado com terra. Tem uma senhora que faz pintura com terra. É ela. A dona famosa. Aqui, ó. A piscinina. Ah, eu não tô conseguindo enxergar. Você consegue enxergar? Ela pintada com terra. Dispensando o uso de tintintas. Gonçalves e tal. Isso aqui foi em 85. Como é que é o nome dela mesmo? Dona Rosa. Dona Rosa? Não é ela que tem um ateliê lá em cima? Lá no Piquira? Não, no Remédio. No Remédio? Ah, nós vamos gravar, vamos ver se nós gravar com ela. A dona Tiana que falou pra gente, né, Bambi? Sim. Pra gente ir lá gravar com ela. O que o senhor falou? Vamos lá. Foi lá e depois o senhor encaixa. Mas é muito bonito esse lugar, viu? É. Gostei demais. Essas janelas, esse acabamento aqui. Muito bonito, viu? É esse baúzinho. Eu fiz com restinho de ponta de viga. Aquele de jacarandá, aquele. Ah. O baú. É esse jacarandá. Isso é um delícia, né? Aí, ó. Nossa. Já faz uns 20 anos que eu fiz ele. É. Lindo, hein? Eu fiz, eu fui fazer uma... O cara mandou um tanto de madeira, somou um pedacinho de viga desse tamaninho assim, ó. Você vê? Só tem pedacinho. É? Os maiores... O maior aí era o costaneiro que eu fiz. O senhor quer sentar naquele banquinho lá e tocar uma musiquinha do senhor, que o senhor gosta, do senhor mesmo? Não. Só pra nós finalizar aqui? Mas que eu gosto... Não, o senhor, porque é do senhor mesmo. É a composição do senhor. Não, né? Não tem composição, não. Tem, né? Eu faço paródia. É, paródia. Qualquer coisa que o senhor quiser. Hum, só um trechinho. Só pra gente... Deixa eu pegar um... Fazer um... Hum... O alambique... Peraí, o alambique... É do meu primo, o Zé Menino. Ah. Então eu fiz isso aqui, ó. É o menino da porteira, ó. Olha. Toda vez que eu passava no alambique do Zé Menino O povo vinha falando Os pingos tu já vem vindo Corria, fechava as portas e ficava me iludindo Eu saía na carreira e a polícia me seguindo Quando a polícia passava e o medo ia acabando Eu pegava meu litrão e já saía falando Se segura a garrafão que eu estou cambaleando Se for indo desse jeito vou acabar me estrumbicando No caminho desta vida muitas pingas eu já tomei Nunca vi ressacra brava igual essa que eu passei Me levaram pro hospital, trinta dias eu lá fiquei Mas quando me deram alta novamente eu comecei Foi tomar minhas cachaça por detrás de um barracão Vi uma mulher chorando Fui saber qual é a razão Ela disse meu filho tinha sua profissão Mas ontem levaram ele pra dentro de um camburão Na cidade de Gonçalves eu bebi pinga demais Quando eu passo nos boteco até vejo a sua imagem Daquele trão tão seco me passando uma mensagem Daquele velho barreiro que não volta nunca mais As quedas que eu levei do pensamento não sai Eu já fiz um juramento não deixo de beber mais Nem que o meu frigo história se roça e venha atrás Daqueles copos pequenos cachaça eu não bebo mais É isso aí Deus abençoe São Paulo Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Obrigado.